o cara que eu tenho que matar vazei, vazei não, não vai ser preso morre meu filho o anas gurizada aqui é o pamper e estamos de volta ao planet vs zombies battle for neighbor view e hoje vamos de engenheiro galera porque faz muito tempo que a gente não joga com ele aqui então antes de tudo por favor clique no gostei deem o like para dar uma força para o canal e para a série galera por favor ajudem aí leva dois segundos para dar um like e olha só sábado não teve vídeo porque eu tive um problema com os meus fones e eu não consegui resolver ainda mas eu estou gravando meio de improviso aqui usando as caixas de som como saída de áudio para eu poder ouvir o jogo tá eu não sei se isso vai deixar a gravação meio estranha tá mas se o som estiver meio estranho é por causa disso aí tá então olha só vamos aqui na cabine ver que personalização e melhorias vamos usar hoje hoje eu vou voltar o bosque esquisitão para fazer a batalha pelo gnomo de diamante lá não sei se dá para fazer de engenheiro tentarei ok e pensando na batalha eu já botei umas melhorias aqui de dano borracha os projéteis do lança concreto que com mais antes de detonar aí eu botei o sistema hidráulico pule mais alto na britadeira enquanto corre porque a gente vai ter que ir lá ligar o toca-fita né então talvez isso aqui ajude lá na parte das raízes do pavor e o concreto impulsionado aumenta o alcance do lança concreto tá e de visuais vamos usar esse visual aqui que eu não usei até hoje é o ferreiro punho macio a primeira regra para ser um ótimo ferreiro é ter mãos macias então tá aí ó certo vamos assim o cara trabalha numa forja mesmo o cara tá todo sujo bom então eu exploraria o bosque esquisitão com você mas o peixesson tem medo quieto peixesson vamos pegar o submarino amarelo e vamos partir ó como vocês estão vendo 97% concluído falta exatamente os dois gnomos de diamante e duas medalhas vamos ver lá o que que temos que fazer ok de volta aí o acampamento pertinho do lago só que nós vamos ter que ir lá ligar o toca-fita né cara eu não me lembro qual que é a outra medalha olha só tem uma medalha faltando aqui ó e eu não me lembro qual que é essa medalha eu vou ter que pesquisar mas isso aqui a gente vê depois tá primeiramente vamos lá ligar um toca-fita vamos ver se o negócio de pular mais alto vai adiantar o cara botou uma daquelas luvas de de forno luva de cozinha de abrir de pegar coisa no forno ali ó no pé ok né será que isso vai adiantar alguma coisa aqui eu eu acho difícil hein e não dá não aí ó já chega já já vão me foguetear nossa vou passar direto por essas raízes porque a nossa treta não é aqui deixa eu matar esses caras aqui porque senão eles vão me dar dano só matei esses carinhas aqui para eles não me incomodarem enquanto eu faço o esquema aqui ó por que que a gente tem que ativar isso aqui porque a gente precisa abrir a passagem lá para onde está o cara que a gente tem que enfrentar e a gente tem que deixar a passagem vulnerável usando o toca-fita ali ó tá vendo ó tem que aparecer o coração acho que eu não me lembro se é aí que a gente tem que ir aí é o chefão né o chefão das plantas no caso tá agora o que a gente faz a gente volta lá é na fábrica Zetec com a viagem rápida isso e aí a gente vem aqui ó eu já olhei qual é o caminho aqui só que eu não entrei né aqui ó a gente vai se diar do objetivo e aí a gente vai se diar do objetivo é aqui ó ó ó tinha que abrir aqui tá vendo então por isso que precisava ligar o toca-fita Agora vamos ver qual o esquema aqui. Um gnomólito surtiu. Ah, tem que alimentar ele aqui. É... Eu espero que não me atrapalhe esse negócio, porque eu estou com um som bem baixinho para não vazar para o microfone. Dar as caixas de som para o microfone. Tá, a gente tem que bombardear aquele cara lá. Ah, não! Tem uns carinhas de gnomba ali e os caras são... Os caras são... São imortais. Ah, peraí, peraí que eu já tomei muito dano. Vou botar essa parada aqui. Ai, meu Deus. Eu não estou ouvindo direito esses caras. Ai! Cadê o cara que eu tenho que matar? Vazei, vazei! Vazei! Não, não! Ai! Fiquei preso! Fiquei preso! Porra, meu filho! Fiquei preso ali por um momento, cara! Quase que deu ruim! Por isso, isso é um auxiliar pesado que eu fiquei de longe do cara. Vazei! Não dá pra destruir os caras das Gnombos ali, ó. Eles são invulneráveis. Tá, temos o Vazak, senão vai dar ruim. Vaza. Estamos com o tempo ainda, estamos com o tempo. Será que eu vou conseguir de engenheiro, cara? Tô com medo dessas Gnombas aí que eu não tô vindo direito. Eles estão ali nas minhas costas. Ai. Vazei, vazei. Tá tranquilo, tá tranquilo. É só ter cuidado. Quase. O engenheiro até que dá bastante dano. Ih, apareceu mais uns carinhos aí agora. Ah, mas esses aqui tão mudando. Tá quase, tá quase. Ai. Vou sair fora, porque senão... Os carinhas das Gnombas vão me matar. Tá dando aí, ô... Aí, consegui. Ainda bem que eles se distraíram um pouco com o auxiliar pesado. E aí tá. Conseguimos de engenheiro mesmo, hein. Muito bem. Agora... Ó. Até subi de nível. Agora... É... Ficamos com 98%. Ó. Falta um gnomo de diamante, que é o do Enigma. E duas medalhas. Sendo que uma das medalhas é... A medalha de enfrentar o chefão mesmo. Porque esse aqui não era o chefão dos gnomos, né. Esse aqui era só o guardião do gnomo de diamante. Enfrentar o chefão dos gnomos, né. Uma das medalhas. E a outra medalha eu não me lembro o que é. Eu tenho que ver isso aí. Eu tenho que ver se eu peguei ela no Xbox. Lembrando, né. Porque eu estou aqui no PC. É, até que foi mais fácil do que eu imaginava essa batalha, né. Lembra da batalha do Citrinador lá? No Monte Ingrim? Foi terrível. Essa aqui até que não foi difícil. Só tinha que tomar cuidado com essas gnombas, né. Porque vocês viram que elas estavam todas coloridas? Não dava pra... Não dava pra destruí-las. E eu não sei qual era o dano que elas me davam. Então eu não arrisquei de tomar o dano. Ah, meu Deus. Será que... Ah, meu Deus. Nossa, tem festado de... De cogumelos aqui, cara. Pronto. Quase que deu ruim aqui. Eu não... Eu não... Não morri pro cara lá e... E quase que eu morro aqui pras plantas. Que no caso não são plantas. Vocês se ligaram numa coisa? Vocês que gostam de falar que... Que a toquinha não é planta? Que aquela música que eu toquei lá faz as plantas dormirem. E aí... Quem é que aparece aí? Os cogumelos. Né? Porque não são plantas. Aparece a toquinha e os hipnogumelos aí pra combater a gente. Quando a... Quando a música tá tocando. Bom, estamos aqui de volta. Ah, deixa eu ver se... O cara tem coisa aqui pra vender que eu possa comprar agora. Só mais alguns marshmallows e o culto vai comer da minha lista de tarefas. É... É. Não tem nada aqui, ó. Tudo eu já peguei. Então... Boa sorte. Quero ver concluir suas tarefas sem isso aqui. Sim. Se gostaram do vídeo, então, por favor, galera. Não esqueçam de dar o like. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Sim. É. Sim. É. Sim. Legenda Adriana Zanotto